Então, boa noite, eu sou Ana Carolina, primeira prenda de venil da 27ª região tradicionalista e o tema que eu escolhi para falar sobre o folclore da mulher gaúcha foi o casamento. Bom, o casamento ou o matrimônio, ele é um vínculo estabelecido mediante reconhecimento civil, cultural, religioso ou social. E ele pressupõe uma relação de companheirismo, de afeto, de amor entre as duas pessoas. No entanto, o surgimento do casamento, ele não é tão romântico quanto nós conhecemos hoje. Porque, na verdade, ele nasceu com o intuito de legalizar uma unidade familiar. Tanto para a legitimação dos filhos, quanto da herança. Tanto que, antigamente, muitos dos casamentos, eles só aconteciam com a aprovação dos pais, como aconteceu com uma das minhas entrevistadas. Ela disse que ela namorou por um tempo com o atual marido dela e aí o pai dela não quis mais que ela namorasse com ele, eles se separaram. Aí, depois de um tempo, ele aceitou o namoro deles, aí eles puderam se casar. E muitos casamentos também eram arranjados, geralmente por benefícios econômicos. As famílias se casavam para juntar as terras, enfim. Em alguns casos também, a família do noivo pagava um dote para a família da noiva para que eles pudessem se casar. E a respeito de algumas crendices e superstições, eu queria falar agora algumas que envolvem as datas dos casamentos. Porque dizem que, por exemplo, quando tu se casa no mês de agosto ou em domingo e sexta-feira, vai ser desgostoso o teu casamento. Dizem que moça que se casa no dia 26 de julho morre de parto e que o mês mais propício para a realização do casamento seria maio. Tanto que hoje ele é considerado o mês das noivas. Eu queria falar agora sobre algumas crendices e superstições também sobre os vestidos de noiva. Os vestidos de noiva são normalmente brancos. Esse surgiu há muito tempo, não se sabe ao certo desde quando, mas o branco ele representa a pureza, a inocência e também que a noiva permanece virgem até o casamento. Mas aconteciam também por questões financeiras da noiva se casar de preto. Porque ela não tinha condições de fazer um vestido que seria usado em apenas uma ocasião, aí ela usava um vestido preto que ela poderia usar em outras vezes. Mas os vestidos brancos também, eles normalmente eram passados geração em geração. Esse vestido que eu tenho aqui, ele é da minha avó, ela se casou no ano de 1959, ela teve que trabalhar por um mês inteiro para poder pagar por esse vestido. E aí depois ele ainda foi emprestado para parentes, enfim. Eu queria mostrar aqui algumas fotos de alguns casamentos que eu tenho da minha família. Aqui, ó. Esse foi o casamento dos meus bisavós. Foi no ano de 1935. Hebraema e Adolfo. O casamento deles foi um pouco conturbado, pode-se dizer assim, porque eles tiveram sete filhos. E depois meu bisavô abandonou minha bisavó e ela teve que ficar cuidando de todos os filhos sozinha. Aqui. Esse aqui é o dos meus avós. Avós maternos. Esse é esse vestido ali. Foi no ano de 1959, como eu disse antes. Esse daqui é o casamento dos meus pais. Foi no ano de 1998. Eles são casados já há quase 20 anos. Tiveram dois filhos, eu e meu irmão. E esse último casamento aqui é daquela primeira noiva que eu falei que o pai dela não tinha deixado ela se casar. O vestido dela também foi emprestado de uma tia. Isso. E quando nós analisamos todas essas fotos sobre casamentos, vamos sobre isso, é possível perceber que antigamente tinha uma opressão muito grande sobre a mulher, uma cobrança muito grande para que ela se casasse logo, depois disso para que ela tivesse logo filhos. E eu queria citar um fato para vocês que aconteceu na minha família que mostra como antigamente as coisas eram diferentes. Uma pessoa da minha família disse para a noiva dele que se depois do casamento ele descobrisse que ela não era mais virgem, ele devolveria ela para a família. E mesmo depois de ele ter dito isso, eles se casaram. Então, isso ilustra bem como eram as coisas antigamente. Graças a Deus, hoje, as coisas já não são mais assim. Já falando em Deus, vamos falar um pouco sobre a religiosidade que envolve o casamento. São considerados santos casamenteiros Santo Antônio, São João, São Gonçalo, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora da Conceição. Eu queria falar algumas simpatias que são feitas para saber como é o noivo com quem você vai se casar e essas envolvem São João. A primeira acontece na noite de São João. Eu pego três feijões, um eu deixo ele inteiro assim, o outro eu descasco todo ele e um eu descasco pela metade. Aí, na noite de São João, eu ponho esses três feijões debaixo do meu travesseiro e no dia seguinte, sem olhar, eu pego um dos feijões. E o feijão que eu pegar vai representar como é a condição social do meu noivo. Se ele estiver inteiro, representa que ele é milionário. Se ele estiver totalmente descascado, significa que ele é pobre. E se ele estiver metade descascado, significa que ele é rico. Que já é grande coisa também. A outra acontece também em época de São João. E ela consiste em eu pegar uma vasilha com água e um fio de linha. Aí, às nove horas da noite, eu coloco essa linha na água e no dia seguinte eu vejo que forma de letra a linha tomou na água. E ela vai, então, representar a inicial do nome do meu marido. Eu acho que seria a U. Não sei. Mas, como nós sabemos, o santo casamenteiro mais conhecido é Santo Antônio. E as principais simpatias que envolvem Santo Antônio, elas consistem em maltratar a imagem do santo até que ele arranje o casamento para a pessoa. Tem muitas delas que são, por exemplo, amarrar Santo Antônio e só prometer soltar ele quando ele arranjar um casamento. Ou, então, tem pessoas que mantêm ele de cabeça para baixo, preso. Tem pessoas que tiram o nenenzinho dele e se devolvem quando ele arranjar casamento. Tem pessoas que mantêm ele afogado também. Mas, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela não gosta dessa coisa de maltratar a imagem de santo. Ela se sente mal com isso. Ela não queria nem que eu fizesse aqui. Então, tem pessoas que simplesmente acendem uma vela. Acendem uma vela e peçam para que ele dê um casamento bom para eles. Tem uma quadrinha também que eles fazem para Santo Antônio que é assim. Meu Santo Antônio querido, eu vos peço por quem sois. Daí-me o primeiro marido que o outro eu arranjo depois. Mas, é claro, não existem simpatias, crendias, superstições só sobre santos e religiosidade. Porque tinham pessoas de várias religiões que não acreditavam em santos. Enfim, eu gostaria de citar algumas. Por exemplo, a primeira comida que a noiva fizesse depois do casamento tinha que conter mel, porque assim o casamento deles seria feliz. Ou os noivos durante o casamento tinham que tomar bebidas entrelaçadas, porque eles iam passar assim para o resto da vida. O que mais? O noivo não podia ver a noiva vestida de noiva, porque dá azar. Enfim, uma série de coisas. Outra, para arranjar casamento, essa eu sei por causa dos meus pais. Eles têm uma loja de bordados e ainda nos dias de hoje as pessoas vão e pedem para bordar o nome das amigas na barra do vestido para que elas sejam as próximas a casar. Que é a mesma questão do buquê. As noivas jogam o buquê para quando eles pegarem, a mulher que pegar será a próxima a se casar. Mas enfim, praticamente tudo o que nós conhecemos hoje, ao longo da história da mulher, está muito envolto com o casamento, o folclore. E apesar dessas coisas já não serem tão seguidas à risca hoje, é muito importante nós passarmos isso para as pessoas, porque assim nós estamos perpetuando a história de muitas mulheres que vieram antes de nós. E a partir do momento que a gente faz isso, talvez no futuro, outras mulheres perpetuem o que a gente passa e ensina hoje. Eu acho que seria isso. Eu queria saber se você tem alguma dúvida, alguma pergunta. Algo que eu não deixei claro. Obrigada. Obrigada.